Hobby Trade Center é pra você presentear com emoção nesse Natal, certo Fernando? Exatamente. Emoção que não para. Se você gosta de cortar, copiar, colar, aqui realmente tem emoção que não acaba mais. Vem aqui, vou te mostrar um exemplo, ó. Um rádio controle, certo Fernando? Certo. Olha, ele vem com o carro, um Mini Cooper da Rover, um tubo de spray, bateria, continua? O rádio e o recarregador. A partir de quanto? 515 o pacote. Você divide em quantas vezes? Três. Em três? Uma mais duas? Yes. É só um exemplo. E um detalhe, tá? O carro vem desmontado, ele vem na caixa desmontado. Você que tem que montar, essa aqui é a emoção. Se você quiser, o Fernando também monta, né? A gente faz serviço de montagem aqui na loja também. Você vai até o Steven montando um aqui agora, porque o cliente teve um problema, tá? Tá montando um gol. Certo, Steven? Sim. Yes, é yes. Vem pra cá agora. Legal. Aqui o Rapid Kits. Ele tem tubos de cola e tubos de tinta também, certo? Exatamente. A partir de quanto cada um? A partir do modelo com cola e o modelo, R$ 8,00. A partir de R$ 8,00, certo? Aí os modelos vão subindo, o tamanho... O que vocês estão vendo aí? Vai aumentando e fica um pouquinho mais caro, né? Exatamente. Mas a partir de R$ 8,00, que é muito legal. Um presente legal. Aqui, para você navegar nas ondas da Hobby Trade Center, barco de madeira. O kit vem com cola e tinta. A partir de quanto, Fernando? R$ 95,00. A partir de R$ 95,00. Tudo isso e muito mais na Hobby Trade Center. Promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, nas lojas de rua, das 10h às 19h. E no sábado, das 10h até às 4h da tarde. A Lameda dos Marcatins, R$ 393. E a Lameda Itu, 1073, que abre no domingo, das 10h às 4h da tarde. Exatamente. E no Shopping Marketplace, loja 139, no horário de shopping, né, Fernando? Exatamente. Telefone para informações. E olha o e-mail aqui embaixo, tá? Vem.